Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vou cansar de esperar Que você me garante Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Outro lugar Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vigir já Vigir já Pra onde sobe já que se você deixa-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Qualquer outro lugar 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 Não voguí Vamos fugir Vamos fugir Onde há Vigir já play E você me carregue Vamos fugir E esse lugar Vamos fugir Vou ficar satisfeira E você me carregue Hoje é que irá Irá já Irá já Onde só Bebeja-me só Marajão Marajão Eu quero que o lugar Como eu tudo quero Você